Esses nossos últimos vídeos podem ser entendidos como uma jornada para o abstrato. E a aula de hoje, ou o vídeo de hoje, ele vai chegar no topo do abstrato. Meu nome é André e eu estou gravando essa série de vídeos como parte de uma disciplina de programação orientada a objetos. Eu estou supondo que ou você já conhece a linguagem Java e está querendo revisar ou rever algum conceito, ou que você assistiu meus vídeos anteriores, em que eu vou fazendo toda a explicação e toda a trajetória até chegar aqui. Bom, então eu vou retornar a uma questão de um vídeo anterior a esse. Esse aqui está meio embolado aqui, deixa eu desembolar. Anterior a esse é onde eu falo da generalização. Então a raiz do que nós estamos tratando hoje, não é? É que nós queremos de alguma maneira tratar genericamente conjuntos de coisas, não é? Ou conjuntos de objetos que são de classe. Então eu quero ter uma visão abstrata e genérica dessas coisas. Aí eu quero mostrar como foi a motivação que eu apresentei na última aula, quando eu falei de classes abstratas. Eu falei, olha, tem muitos casos em que você quer criar uma classe abstrata, não é? Que generaliza uma família de classes. Por exemplo, uma classe graphic que generaliza linha, retângulo, texto. E a gente viu como é que a gente usa a classe abstrata para fazer isso. A mesma coisa a lista. A lista pode ser uma lista ordenada, uma pilha, uma fila. Depois até tem exercícios que a gente passou, e a gente vai fazer alguns hoje novamente, em relação a isso. Bom, e a gente viu que a classe abstrata, ela permite que você padronize uma interface de acesso, aquilo que você quer acessar. Então isso são dois papéis que a classe abstrata cumpre juntos. Primeiro, ela, através daqueles famosos métodos abstratos, ela consegue fazer com que você seja obrigado a implementar alguns métodos. Então ela padroniza a forma como você vai acessar alguns métodos que serão implementados na subclasse. Então ela é uma técnica de padronização de interface, só dessa forma como se acessa os objetos. E também por ela ser uma classe e eu estar fazendo herança, eu posso fazer reuso de código. Aí a gente viu aquele exemplo sensacional, que eu tinha o negócio de listar os elementos de uma lista, usando métodos que ainda seriam implementados. Então, por exemplo, vamos retomar lá aquele exemplo. Se a gente pegar o exemplo lá do polígono, que a gente fez aqui na sala, então o polígono tinha alguns métodos de colocar os parâmetros nos atributos e o get-altura e o get-largura que eram reusados pelas classes herdeiras. Então o triângulo, o retângulo e o retângulo não precisariam reimplementar esses métodos, eles herdavam. Era uma forma de reuso. Por outro lado, ele tinha aquele método abstrato, que era o get-area, vocês estão vendo aqui embaixo, que não era implementado na classe abstrata e obrigatoriamente era implementado nos herdeiros. Então nesse sentido ele trabalhava com uma padronização de interface. Essa abordagem é legal, resolveu muitos casos nossos, mas ela tem alguns limites. E qual é o limite disso aí? Muitas vezes o único objetivo que nós temos, a única coisa que nós queremos é padronizar a interface. A gente não está interessado em reusar código, a gente queria ter uma forma de dizer assim, olha, o acesso a esses objetos vai ser padronizado de tal maneira, certo? Só que a herança, ela exige que as duas coisas sejam casadas. E a herança também, por isso, tem alguns limites. Por exemplo, você só consegue ser herdeiro de uma classe. Então, se você está pensando assim, ah, eu gostaria de... a gente vai ver isso, né? Ter várias formas de padronizar várias interfaces, eu não consigo, porque eu só posso ser herdeiro de uma classe. E além disso, ela me obriga a reusar o código daquela classe que eu sou herdeiro, certo? Então, essa amarração entre, ah, eu preciso ser herdeiro e reusar o código daquele cara, me prende muito, né? Porque muitas vezes eu vejo assim, ah, eu tenho essa padronização que eu queria aplicar, só que eu sou herdeiro dessa outra classe que a classe de cima não padroniza. E aí eu fico meio... eu fico num cenário meio complicado, né? Então, essa amarração entre herança, reuso e a padronização de interface, em alguns casos, passa a ser um problema sério, tá certo? Você não consegue, por exemplo, se você tentar usar herança, padronizar duas interfaces na mesma classe, porque a herança não deixa, você não pode ser herdeiro de duas classes. E aí... Ok, aqui essa tarefa está fora do lugar. Aí, tchanam! Chegam as interfaces. Então, interface é um conceito, certo? No jarro, é um recurso poderosíssimo que a gente vai explorar hoje. Então, o que vem a ser uma interface? Uma interface é um mecanismo de generalização, de padronização do que eu estou chamando aqui, recorrentemente, de interface, né? É porque existe a ideia de interface e o recurso interface no Java. E eu não ia usar as duas palavras que acaba confundindo, né? Mas ele padroniza a interface de acesso ao objeto. Ele não tem relação com a herança. Então, a gente vai ver que ele não tem aqueles limites, aqueles problemas que a gente tinha na herança, né? Porque a interface é uma coisa diferente, certo? Então, ele vai funcionar como um filtro de visão das classes. Então, aquele mesmo recurso do filtro que eu tinha mostrado antes, a gente vai ter aqui. Só que esse filtro, ele vai estar agora dissociado da história da herança, tá? Então, basicamente, eu vou introduzir a ideia de interface conceitualmente. Depois eu vou mostrar em detalhes como é que esse filtro funciona, tá certo? Então, imagina que eu tenho duas classes. Uma é um círculo, você está vendo aqui, ó. E a outra é um retângulo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês isso lá no Jupyter, né? Então, quem não está acompanhando o curso, eu tenho esse código no Java to Learn, né? E no Java to Learn, eu consigo disparar o Jupyter, onde eu tenho notebooks que eu mostro algumas coisas. Especificamente, eu vou entrar em notebooks, português, orientação ao objeto. E eu vou entrar nesse 12 aqui, que é a interface, e eu vou entrar na aula tarefa. E pegar esse interface polígono, que é esse notebook aqui. Muito bem. Então, aqui eu tenho até uma explicaçãozinha, né? Sobre interfaces, etc, etc. E eu tenho um exemplo aqui de um retângulo, né? O que esse retângulo faz? Ele basicamente guarda uma altura... A gente já fez ele em aula anterior, né? Ele guarda uma altura e uma largura. E eu acrescentei aqui o cálculo do perímetro de um retângulo, né? Que é duas vezes a altura vezes a largura. E a área, que eu já tinha isso no exercício anterior. Ok? Então, eu tenho aqui o meu retângulo. Muito bem. Eu mandei ele rodar aqui. E eu acrescentei agora uma outra classe que representa um círculo. Note que essa classe não tem relação nenhuma com o retângulo. Ela não é herdeira, ela não é herdeira da mesma classe. Não tem. São duas classes separadas. É isso que tem que ficar claro. E esse círculo, ele tem um raio, né? Então, na hora que eu faço com o construtor, eu defino o raio dele. Ele tem o método getRai. E ele também tem o getPerímetro e getArea. Só que eu calculo na forma do círculo. Então, os dois têm métodos iguais. Que é o perímetro e a área. O getPerímetro e a área. Bom, eu fiz um programinha aqui com as coisas separadas. Então, eu declarei uma referência para retângulo, instanciei o retângulo e aí calculei o perimetriário. Fiz a mesma coisa para o círculo. Bom, uma forma de padronizar esse acesso, que a gente estudou antes, seria criar classes abstratas. Tá certo? Onde, eu esqueci de rodar o círculo aqui. Criar classes abstratas. Onde eu ia criar métodos abstratos, que seria o getPerímetro e o getArea. E ia fazer a herança. Mas, nesse caso, eu não estou querendo dar código nenhum. Eles são totalmente diferentes. Tá certo? O que eu quero é a pena. Então, eu não vou conseguir aproveitar nenhum código se eu tivesse uma superclasse. O que eu estou querendo é só padronizar o acesso a esses dois métodos. GetPerímetro e getArea. Então, nesse caso, em que eu não estou interessado em reusar código. E eu só estou querendo padronizar a interface. É que entram as interfaces em Java. Então, a ideia da interface é essa ideia que você está vendo aí. Vamos olhar primeiro de cima. Eu posso imaginar que eu vou ter um cara que eu vou chamar de interface. Que está aqui, lá em cima. E que tem esses dois métodos. GetPerímetro e getArea. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma espécie de filtro de visão. Ele só vai me dar a visão desses dois métodos do círculo. Tá certo? Então, mesmo o círculo tendo outros métodos. Se eu digo que ele tem uma interface chamada geometria, que a gente vai fazer mais na frente, ele vai criar esse filtro e eu só consigo ver esses dois métodos. A mesma coisa vai acontecer com o retângulo. Se eu digo que esse retângulo tem essa interface geometria, ele vai criar um filtro e eu só consigo ver esses dois métodos. Tá certo? Bom. Então, agora vamos introduzir formalmente o que é uma interface em Java. Certo? Então, a interface em Java é um recurso que eu tenho, onde eu declaro uma interface. E quando eu declaro uma interface, eu declaro métodos. Então, a interface não tem atributos. Ela só declara métodos. Certo? E esses métodos, eles vão ser implementados por todas as classes que implementarem essa interface. Então, aqui a gente está mudando um pouco a terminologia. Eu não estou mais falando de herança. Eu estou falando de implementar a interface. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Como é que eu defino uma interface? Tá? Então, aqui em cima está escrito em Java. E você está vendo como se mostra isso em UML. Em Java, eu coloco lá public interface. Então, ao invés de usar a palavra class, eu uso a palavra interface. E o nome da interface. Nesse caso, eu chamei de geometria. Certo? E aí, eu listo os métodos que eu quero que a interface padronize. Algumas observações. Esses métodos, nenhum deles pode ter implementação. Eu não faço reuso de código em interface. Então, nada, nenhum método de interface tem qualquer implementação. Não pode ter. Certo? Segundo, eu não preciso dizer que ele é abstract, como eu fiz nas classes abstratas. Por que não? Porque como na interface nenhum método é implementado, eu não preciso ficar dizendo. Não é abstract, não. Eu declaro os métodos, já está implícito que eles não serão implementados. Então, eu só declaro a assinatura do método, ponto e vírgula. Assinatura do método, ponto e vírgula. Como você está vendo aí, com o getPrimetro e com o getArea. Tá certo? Então, aqui embaixo tem um texto onde eu falo, né? Então, o que essa interface indica? Ela está indicando o seguinte. Todas as classes que implementarem essa interface precisarão implementar o getPrimetro e o getArea com essa assinatura do jeito que está aí. Tá? Então, agora vamos ver como é que eu mostro em UML, primeiro, que uma classe implementa uma interface. Tá certo? É diferente da herança. Presta atenção. Então, lá em cima eu tenho o interface. Nós, inclusive, eu boto esse símbolozinho, né? Com dois negocinhos de interface, né? Eu não mostrei isso direito no slide anterior, né? Mas é importante você chamar a atenção nisso, né? Tem esse... Tchá, tchá! Interface em cima. Isso é importante para eu saber que isso é uma interface. Outra coisa é que interface só tem dois blocos. Que é o título, né? Interface. E os métodos. Ele não tem aquele terceiro bloco da classe porque a interface não tem atributos. Tá? Então, você não declara esse cara do meio. Tá? Então, aqui você está vendo uma interface geometria, né? Desse lado. E como é que eu digo que uma classe implementa uma interface em UML? Eu coloco esse... É semelhante ao símbolo da herança, né? Tem aquele mesmo triângulo. Só que ao invés do traço ser contínuo, o traço é pontilhado. Então, esse traço pontilhado está dizendo que tanto o círculo quanto o retângulo implementam a interface geometria. Vamos ver como é que é isso em Java. Tá certo? Como é que eu digo que um retângulo implementa a interface geometria? Olha aqui à esquerda. Eu vou chegar lá e dizer public class retângulo implements geometria. Então, não é mais extends como eu estou fazendo a herança. É implements. Ele implementa a geometria. O que que isso significa? Significa que ele vai ser obrigado a implementar o getPrimetro e a implementar o getAv. É basicamente isso. A mesma coisa vai valer para o círculo, né? Eu vou dizer que o círculo implementa a geometria. Então, ele tem que implementar o getPrimetro e tem que implementar o getAv. Então, se a gente for aqui para o código, eu vou ver como é que fica. Então, primeiro eu vou declarar aqui a interface geometria, né? Então, ela está declarada aqui, né? Aí, eu declaro a classe retângulo, certo? Bacana. E aí, eu declaro a classe círculo. Os dois, como vocês estão vendo, eles têm o implement geometria. Estão vendo? Mas só, assim, não tem mais nada de especial. Eles só são obrigados a implementar os dois métodos que estão declarados na geometria. É só isso. Eu não preciso explicitamente apontar onde é. Não. É só eles têm que ter. Se eles não implementarem, o Java vai reclamar e dizer, olha, você não implementou os métodos de geometria. Tá certo? Bom. É legal. Aí, a grande Tchananã, o grande Tchananã é agora. É agora que você vai perceber por que foi importante você usar isso aqui, tá? Só um minuto que o meu negócio, o meu... Desculpa, gente. O meu... O meu office estava dando umas travas lá, eu tive que carregar de novo. Então, agora, vem a cereja do bolo, tá certo? Como a gente explora a interface uma vez que eu declarei ela, certo? Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar só um ponto da espera, que aí vai ter um próximo, logo depois desse, que eu vou mostrar várias possibilidades de você usar interfaces. Então, vamos ver o que você consegue usando interfaces. Eu vou fazer uma declaração muito parecida com a que eu fiz quando eu falei de polimorfismo, tá certo? E qual é a declaração que eu vou fazer? Se eu declaro uma... Se uma variável eu declaro uma interface A, tá certo? É... Pera aí. Pera aí. Aqui ficou meio confuso, né? Eu tenho que melhorar esse texto aqui. Pera aí. Bom, eu não vou tentar melhorar porque o meu OpenOffice está dando algum look pro quo aqui. Eu não sei o que que é. Então, eu vou... Se uma variável eu declaro uma interface A, certo? Ela pode guardar a referência de qualquer classe B que implementa essa interface, certo? Então, através da... Mas só vai estar visível... É uma coisa parecida com a lógica do polimorfismo. Aquilo que está declarado na interface A. Então, você pode declarar uma variável da interface A e declarar referências, não é? Então, vamos ver como é que isso acontece, certo? Vamos ver como é que isso acontece. Aqui você está vendo como isso acontece. Então, aqui eu declarei uma variável geometria G, mas note, ela é da interface. Eu declarei ela como sendo da interface, não da classe. E instanciei uma classe retângulo. Eu pude fazer isso porque retângulo implementa geometria, tá certo? Bom, e daí? Daí, na hora de usar G, eu só posso usar os métodos que estão disponíveis na interface. Mesmo se retângulo tem outros métodos, tá? Então, isso é muito parecido com o que a gente fez no polimorfismo. Só que, lembre-se, isso aqui não é herança. Isso aqui é uma interface. Então, aqui eu reusei a mesma variável G, que é da interface, para instanciar círculo. Novamente, eu só posso usar os métodos que estão na interface e ele vai funcionar normalmente. Então, se a gente quisesse olhar por trás dos bastidores, o que aconteceu? Vou tentar fazer funcionar aqui, porque ele está meio dando uma de doido aqui. E, bom, vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar aqui, gente. Então, quando eu instanciei um objeto da classe, eu fiz uma referência da classe retângulo, ou geometria, né? E instanciei um retângulo, na verdade, o que eu estou fazendo, que vocês podem ver lá no gráfico, é que eu criei essa interface aqui embaixo, né? Então, ela é uma visão, ele é um filtro. Significa que G, como G foi declarada como sendo a interface, ele só consegue ver o get perímetro e o get área. independente de quantos métodos o retângulo tenha, tá certo? E aí, a mesma coisa acontece com o círculo, tá? Então, eu só posso chamar os métodos get perímetro e get área, que são aqueles que estão na interface, tá? Então, é basicamente isso que aconteceu, tá? Ok. Então, esse vídeo mostra os recursos básicos de interface. E vai ter um próximo, que eu vou gravar na sequência desse, que eu vou mostrar coisas mais avançadas. Eu vou deixar para vocês dois exercícios. O primeiro é uma tarefa, que você vai repensar o listString, que você fez na aula passada, certo? Então, na aula passada, tinha lá uma classe listString, no anterior, né? Que era uma classe abstrata e você criou uma herdeira dela, certo? Eu queria que você pensasse agora se listString fosse uma interface, certo? E não uma classe abstrata. Que mudanças você teria que fazer nesse processo, tá? Então, esse é um dos desafios que eu estou mandando para vocês aqui. O outro desafio é aquele problema do empréstimo, que eu já tinha tratado antes. Eu agora quero imaginar que você tem um empréstimo simples. Esse aqui eu não tinha mostrado antes. Um empréstimo simples é um empréstimo onde todas as parcelas têm o mesmo valor. O juros, ele é igual e a parcela não vai crescendo. É basicamente isso. Você pode entender isso olhando o código. E tem um empréstimo composto, que a gente vem trazendo até hoje. Então, tem essas duas classes, notas que elas não são herdeiras uma da outra, não tem relação nenhuma uma com a outra, tá certo? Então, eu criei um programinha aqui que usa essas classes, tá vendo? E que calcula, né? Para os mesmos valores empréstimo simples e empréstimo composto. E eu quero que vocês tentem reorganizar isso construindo uma interface para eles, tá certo? E aí esse código ele vai mudar, porque eu quero que você declare referência da interface e não da classe específica. Então, é só isso que eu quero que vocês façam, tá certo? Bom, como eu já falei, eu vou continuar mostrando para vocês no próximo vídeo recursos avançados. O meu nome é André Santanque. Está aí o meu site, né? Se vocês quiserem, tem mais coisas sobre essa disciplina. E se você gostou desse vídeo e quiser continuar acompanhando essa série, eu também tenho outros vídeos de outras áreas, na área de banco de dados, ciência dos dados, é só você assinar o meu canal, você vai ficar recebendo notificações, tá? E aqui está a licença do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.